O Jorge, aonde está o seu violão e as canções de amor que eu já não escuto mais? O Jorge, sei que você vai entender, o Jorge, acorde pra você, domingas, domênica, por causa de você, chove e chuva. Oba, lá vem ela, a sua Tereza, para passear neste país tropical. A praça e saudações de quem já tocou com você. Jorge, 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 bem Jorge. Jorge, 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 bem Jorge. O telefone tocou, era o Zé Cretinho, dizendo que o cravo brigou com a rosa. Mas quem estava chorando era o Zé Canjica. O telefone tocou novamente, era a bebete dizendo vambora. Os alquimistas estão chegando. E eu, e eu, e eu, e eu, vou me pirulitar. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, vou me pirulitar. Que pena, que pena, que pena. Que pena, que pena. Que pena, que pena. 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 Obrigado.